Quase 15 anos depois de tramitar no Supremo Tribunal Federal, a ação penal mais antiga da corte contra o senador Valdir Raup do MDB de Rondônia foi arquivada pelo ministro Celso de Mello por falta de provas. O caso chegou ao Supremo Tribunal em outubro de 2003. A ação penal investigava se o então governador de Rondônia teria participado de um suposto desvio de 2,8 milhões de reais dos cofres estaduais entre 1995 e 1996. Segundo o ministro, não houve provas contra o senador Valdir Raup. Ainda na avaliação do ministro, o fato de Raup ter sido governador, tampouco não pode justificar sua condenação por atos ocorridos durante sua gestão. A ação teve longa tramitação. Em 2012, o processo chegou a ser pautado para julgamento no plenário, mas acabou sem deliberação. Em 2013, a Procuradoria-Geral da República chegou a alertar para o fato de que o crime prescreveria, mas o julgamento não ocorreu. No ano seguinte, foi retirada do plenário, diante de mudança regimental, e ficaria a cargo da segunda turma da corte. Este é o quinto processo contra o senador, arquivado pelo STF por falta de provas em menos de um ano. Mais um caso exemplar. E não imagine que tenha alguém querendo aliviar, porque hoje basta o cara ser político para já ir para o buraco. Não quer nem saber. Tá certo? Então, o fato do senador estar ostentando o mandato, aí é que ele corria perigo. Pois a ausência de provas era tão grande, era tão cabal, era tão indiscutível, que não teve como se tentar prosseguir com esse processo, se não colocá-lo no arquivo. Acabou. Agora, imagine quantos anos, mais de uma década, com uma espada no pescoço do senador. Quer dizer, tudo aquilo que eu falei ontem, vale para o senador, vale para você, vale para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, para o seu vizinho. Isso vale para todos nós brasileiros, que temos que primeiro ter as garantias individuais que estão previstas na Constituição. Não, quer dizer, não é possível que as pessoas, antes de nós sermos julgados, já nos condenem. E a presunção da inocência, que é constitucional, que é um instituto da Constituição, que isso aí é uma garantia do cidadão, não é um presente para ninguém, não. Não é uma coisa que agora foram bonzinhos, não. Isso está intrínseco num cidadão brasileiro, o cara já nasce e já nasce com essa garantia da presunção da inocência, e isso parece que foi um buraco. E tem alguns agentes públicos que trabalham para isso, para desmoralizar, para que o cidadão que nasce com essa garantia constitucional não permaneça com ela. E agora, e os carnavais que fizeram em cima do nome do senador Valdir Raup, destruindo o homem, esquecendo do pai, do avô. Ah não, mas vai, a gente está esperando agora, tem mais um julgamento para acontecer, mas calma, não aconteceu ainda. Todos esses cinco processos que já foram analisados e foram arquivados por falta de prova, E nós estamos analisando esses processos, esse um que falta, vamos deixar o julgamento acontecer. Agora, de novo eu digo, esses que viralizaram, que tripudiaram, que destruíram a imagem do senador, E não precisava ser senador, ser senador não, podia ser a dona de casa, podia ser a empregada doméstica, Podia ser quem quer que fosse, podia ser quem quer que fosse. Porque a justiça, ela tem que ser para todos, ela tem que ser igual para todos. Então, essa indignação que toma conta de mim, tem que ser também a sua indignação. Acho que agora está na hora então, da gente agora, todos vocês aí, como eu disse ontem, no caso do Roberto Sobrinho, Irmos para as redes sociais e agora viralizarmos a notícia do bem, fazer a postagem do bem agora. Aquilo que se postou de uma forma apressada, de uma forma leviana, até canalha, a gente pode dizer em alguns casos. Agora já era a hora da gente se redimir, pedir perdão para Deus e dizer, olha, me desculpa senador Raup, eu errei. Nesse caso aqui, eu errei. Eu fiz um julgamento apressado, eu lhe condenei e não era nada disso. Olha, eu tenho dó da humanidade. Porque, para o caminho que nós estamos seguindo, olha, eu não sei se isso ainda vai acabar bem. Eu não sei. Tem gente acabando com a própria vida por causa disso.